Aleluia! É o Cordeiro! Aleluia! Aleluia! Santo e bendito É o nosso Deus Aleluia! 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 É o Cordeiro que foi morto, mas venceu! Mas venceu! Glória a Deus! Aleluia! 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 Eu penso que nossos irmãos do passado Queriam ver o que hoje nos foi revelado Porque a vereda do justo é como a luz da aurora E como nunca brilha agora, o que é perfeito já chegou Já está aqui nesta noite! Aleluia! Na glória do momento machestoso Em que o Esposo poderoso Nos mostra quem Ele é O que Deus na eternidade pensou E por milênios pagou Como um presente pra você Traz à tona a nossa identidade Onde está o inferno potestade Que possa nos deter Porque nos elevou Porque nos elevou Ao monte alto e sublime Para contemplar o novo dia chegar Nos ungiu por sacerdotes e reis Para reinar sobre a terra Outra vez Não há mais segredos Da parte de Deus Aleluia! O seu luz rompeu E nos requereu O anjo forte desceu Sobre a terra e o mar Para nos redimir Para nos resgatar Aleluia! 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 Santo e bendito! Aleluia! É o nosso Deus Mais uma vez, bem forte! Aleluia! Aleluia! Ele jamais Aleluia, ao Cordeiro Cordeiro que foi morto, mas venceu Aleluia, aleluia Aleluia, santo e bendito é o nosso Deus Aleluia, aleluia Ao Cordeiro que foi morto, mas venceu Aleluia, aleluia Santo e bendito é o nosso Deus Santo e bendito é o nosso Deus Santo e bendito é o nosso Deus Senhor, nós estamos aqui, Senhor Nessa tarde gloriosa Onde nós estamos nos aproximando mais de Ti Mais da Tua Palavra Onde, Senhor, os Seus segredos Não há mais segredos para nós Pois o Senhor confiou em nós nessa última Nessa última etapa, Senhor E agora o Senhor está se desvelando Tão alto que é para sair Tão alto que é para sair Da obscuridade Para a luz verdadeira Para a plenitude da luz Deus, Deus Este mundo corrompido Todos os habitantes nesta terra Querem fugir Querem fugir daqui Querem fugir daqui Para a luz Para a luz O poder da ressurreição O poder Milificador Brincador O poder O poder que transforma vidas O poder que transforma os jovens Senhor Nós entregamos esse culto em Tuas mãos, Senhor Porque cremos que foi o Senhor quem marcou Não foi o pastor João Pereira que marcou Foi o Senhor Que marcou antes da fundação do mundo Para estarmos aqui, Senhor, nessa hora e te adorar Senhor, queremos entregar ao Senhor, todos os cultos que serão Senhor, realizados neste lugar, neste santuário, capacita no Senhor, para ouvir a sua voz meu Deus, e que possamos sair daqui com o forje cheio, nessa noite, e que possamos sair daqui mais perto do Senhor, como Enoque, o crente que nos representa, Enoque que caminhou com Deus, e que possamos nesses cultos, caminhar com o Senhor, como Enoque caminhou, e assim ser arrebatado, como ele foi arrebatado, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Aleluia Aleluia Ao Cordeiro que foi morto, mas Venceu Aleluia Aleluia Santo e bendito é o nosso Deus Santo e bendito é o nosso Deus